Olá, eu sou o Alex Vicentinho, da Fábrica de Árvores. Eu queria apresentar para vocês uma planta muito, muito curiosa, que é da família Melastomataceae. Essa daqui é a Fritschia sertulária. É uma planta, quando você olha, se você não olha com muito cuidado, você não percebe que ela é uma Melastomataceae. Mas, acreditem ou não, ela é uma prima do Manacá da Serra ou da Quaresmeira. Essa planta, ela está na minha coleção particular. Ela é uma planta cujas sementes eu recebi de presente de uma pessoa que mora ali na Serra do Espinhaço. E ela já deve ter mais ou menos uns dois a três anos de idade. E é uma planta que dá, por menor que seja, as suas folhas, os seus galhos, a flor. É um botão muito grande. Então, é uma planta realmente muito, muito interessante do Cerrado Mineiro e que está indo muito bem aqui no viveiro. Antes de mostrar.